Tá namorando e tá feliz Eu sei que o tempo muda tudo, mas dentro de mim nada mudou Ainda tenho aquele abraço que te abraça O mesmo sorriso que te vê e não disfarça Quando é que cê vai ver que eu tô fazendo falta? Ainda tenho aquele abraço que te abraça O mesmo sorriso que te vê e não disfarça Quando é que cê vai ver que eu tô fazendo falta? E vai me achar do mesmo jeito que cê me deixou Vai ver que a minha boca tá com o mesmo gosto de quando me beijou Eu sei que o tempo muda tudo, mas dentro de mim nada mudou Ainda tenho aquele abraço que te abraça O mesmo sorriso que te vê e não disfarça Quando é que cê vai ver que eu tô fazendo falta? Ainda tenho aquele abraço que te abraça O mesmo sorriso que te vê e não disfarça Quando é que cê vai ver que eu tô fazendo falta? Ainda tenho aquele abraço que te abraça O mesmo sorriso que te vê e não disfarça Quando é que cê vai ver que eu tô fazendo falta? Tá namorando e tá feliz É só uma fase vai passar É só uma fase